Olha com alegria, chegamos até você nesta manhã com mais um momento de fé. Hoje eu quero deixar o meu abraço a todos aqueles da zona rural, pessoal das aldeias, dos sítios, das chacras, das fazendas, você que está começando o seu dia de trabalho, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ler o texto sobre o maior no reino dos céus. Jesus, levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Jesus, sabendo o que se lhes passava pelo coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse, quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Jesus sempre nos mostrou que a humildade é o princípio estabelecido por Deus para aqueles que desejam ter com Deus um relacionamento, a comunhão. E um dos princípios do novo nascimento é a humildade do coração. A arrogância do coração humano, a soberba, o orgulho, só lhe causa mal. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. E é uma grande realidade. Soberbo, orgulhoso, nunca tem lugar no reino dos céus. Aliás, a soberba, o orgulho, foi o pecado do diabo. Lúcifer, quando pecou contra Deus no céu, foi exatamente o orgulho, a soberba, a arrogância. O que queria ser igual a Deus e até superior a Ele, queria para si a adoração, é o pecado de Satanás que foi expulso do céu. Era um anjo de luz, expulso agora, por causa da sua arrogância, da sua soberba. É por isso que Deus sempre condena a soberba do coração humano, condena a arrogância, o orgulho. E ao mesmo tempo que Ele diz que Deus resiste aos soberbos, diz que Ele dá graça aos humildes. De repente, Jesus percebe isso no seu próprio corpo apostólico. Os discípulos ali de Jesus, na verdade os apóstolos, estavam discutindo entre si quem seria o maior no reino dos céus. Talvez quem assumiria a liderança quando Jesus partisse, que Jesus havia comunicado que estava por morrer. E então, talvez eles já disputavam a vaga de líder do grupo. Mas, na verdade, aqui é quem dentre eles seria o maior no reino dos céus. E Jesus, então, pesando o coração deles e exatamente sondando o coração deles, Jesus tomou uma criança e levou para junto de si e diz, olha, quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. Se você não se tornar humilde como uma criança, de maneira alguma entrará no reino dos céus. Muitas pessoas falam, ah, pastor, eu gostaria muito de fazer parte da família da fé. Mas eu acho muito difícil, tem isso, tem aquilo, sempre tem um empecilho. Mas no dia que o Espírito de Deus quebranta o coração, dá humildade, tira soberbo, orgulho do coração, aquela pessoa, então, reconhece a Cristo como seu Salvador e encontra nele salvação e vida eterna. É por isso que Jesus tomou a criança. Quem não se esvaziar, esvaziar de si mesmo, como uma criança, de maneira alguma entrará no reino dos céus. E quem quer ser grande no reino dos céus será o menor. E aquele que for o menor, este será grande. Esse é o princípio do reino de Deus. Os que se exaltam serão humilhados. E os que se humilham serão exaltados. Você já sondou o seu coração hoje para ver se não há soberba, arrogância, se você não precisa de arrepender diante de Cristo e se humilhar diante do Senhor para receber dele a alegria do perdão e da vida eterna. Pensa nisto. Que Deus te abençoe nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém.